Apesar do up and down, não desisto não Apesar do up and down, não desisto do rap não Apesar das quedas esse boy nunca cai Continua nessa luta como um samurai Sei que sou uma estrela, daqui a pouco tô no sky Dia após dia a carreira tá bué-hai As escadas, as palavras que da minha boca saem Não sou fake, o que falo é real life Tô no estúdio day and night, amo rap como a minha wife Muitas vezes já pensei em desistir A pressão era tanta, quase não resisti Queriam que eu dedasse o mic lá no lixo Pôs o rap estilo musical de quem não tem juízo Mas não deu, pôs o rap sou eu Quando tô a rimar, me sinto no céu Mas não dá, existe em home, mas não dá Para mim rap é respirar Rap é respirar Apesar do up and down, não desisto do rap não I keep doing everyday, everyday I keep doing everyday, everyday Apesar do up and down, não desisto do rap não I keep doing everyday, everyday I keep doing everyday, everyday Eu luto nesse game, há já 14 anos E nessa caminhada conheci, oh muitos manos Infelizmente o tempo muitos derrubou Manos com talento, com bué do flow Pareciam ter no rap um futuro promissor Quando eles rimavam, eram tipo os meus professores Era um camarão, onde a deles me levava E o rap que traziam, me cativava Rap me cativa Me chevrolet Vou rimar até, até quando eu morrer Vou deixar a minha marca, aqui na Mangolê Na história do R.B. Pelo menos um rodapé Luto para isso boy, esse é o sacrifício As vezes eu não durmo mano, eu só penso nisso Mergulhado é rapé, 7 dias por semana Acredito no meu talento, nele invisto a minha grana Up and down, não desisto do rap não I keep doing everyday, everyday I keep doing everyday, everyday Up and down, não desisto do rap não Não desisto do rap não I keep doing everyday, everyday 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 Up and down, não desisto do rap não I keep doing every day, every day I keep doing every day, every day Every day, every day Every day, oh, yeah